Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos falar da vergonha da Globo, né? A Globo, pra essa vergonha, o SBT vai pra cima da Globo e rasgou a Globo por completo. A Globo foi agora envergonhada pelo SBT. Todo mundo viu claramente que a Globo é um panfleto do Lula, é um panfleto da vagabundagem, é o retrato da picaretagem brasileira. Você vê um meio de comunicação que tenta fazer de tudo para passar pano para o governo federal. O SBT não divulga fake news, nós somos uma emissora com compromisso da verdade, estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul, estamos aqui para informar, para ajudar nessas doações aqui. Então, em nenhum momento a gente divulgou fake news, nós fomos ontem pegos de surpresa por uma situação informando que a nossa emissora estaria indo de encontro com outras emissoras, fazendo um discurso de ódio e na verdade não é o nosso objetivo. Então, a situação dos caminhoneiros que nós flagramos vindo para cá em Santa Catarina, ela de fato aconteceu. A Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu uma nota agora há pouco, dizendo que a multa vai ser anulada, que eles reconhecem que a multa foi feita, mas que ela será anulada. Então, se o nosso jornalismo cometer qualquer erro, nós seremos transparentes, iremos colocar aqui essa informação e consertá-la porque é o nosso compromisso. Mas, nesse caso, nós não divulgamos fake news, não fomos politizados também, não estamos usando esse discurso político para nada e é importante deixar isso muito claro, Michelle, porque ataques estão acontecendo nas nossas redes sociais e a gente precisa se posicionar para dizer que nós, como jornalistas, estamos fazendo um trabalho aqui comprometido com a população. Eu estudei jornalismo para ajudar as pessoas, Michelle, e quando a gente vê ataques desse tipo, usando o nosso trabalho contra o nosso, o que a gente mais quer, que é ajudar... E eu preciso dar os parabéns para a nossa equipe que está lá no Rio Grande do Sul. Você viu que a jornalista até começou a chorar, porque eu não conheço a jornalista, eu não posso julgá-la, mas certamente ela está sentindo na pele o que nós já sentimos na nossa pele há muitos anos. Porque sempre quando a gente mostra o que o governo Lula é, nós somos acusados de fake news. Porque o Lula e esse governo, junto agora com todo o dinheiro que ele dá para a mídia, eles criaram essa guerra contra a crítica. Em vez de debater a crítica, você simplesmente diz que a crítica é fake news. É isso que eles fazem. E atacam o mensageiro e não a mensagem. A jornalista foi lá, gravou uma fala de um caminhoneiro e botou em público. Esse é o trabalho do jornalista. Ela não colocou a opinião dela. Ela simplesmente gravou um caminhoneiro e o caminhoneiro disse o que aconteceu com ele. Então o papel do desgoverno era entrar em contato, abrir tudo e falar, ó, resolvemos o problema. Acabou, acabou. Acabou o problema. Não. Ao invés de fazer isso, dá o pix para a Globo e manda a Globo mentir. Manda a Globo dizer que os outros meios de comunicação estão mentindo. Uma vergonha total. Aí eu peguei um vídeo aqui do Kim falando, vamos ver o que ela fala aqui, o que a jornalista defende ela, né? Especialmente para a nossa colega Márcia Dantas, tão corajosa, tão íntegra, tão comprometida com tudo que faz, que acompanha a carreira dela, tem visto a cada dia, a cada desafio, ela se superando, ela enfrentando tudo, enfrentando com muita competência, com muita resignação às vezes. Então, Marcia, parabéns. Você nos inspira, você é muito comprometida no que você faz, você é honesta, você é íntegra, tudo isso que você falou e a gente sentiu nas suas palavras. Quando você entrou... Ela falou aqui a verdade, né? Olha só o vídeo do Kim Paim, o Kim Paim, o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, ele fala, aí é o deputado falando, do Lula e dessa situação, e da Globo, né? Olha só isso aqui. Globo falando sobre o Pablo Marçal, e também indiretamente sobre a reportagem do SBT, que denunciou essa burocracia absolutamente desnecessária que está sendo imposta pela NTT para os caminhões que estão chegando no Rio Grande do Sul com ajuda humanitária. Mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa reportagem? Natuza. Natuza, você é uma reportagem incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar. Seus colegas da Rede Record, do SBT, tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... NTT estaria barrando caminhões de defesa civil. Com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e o caminhão parece que está um pouco acima do peso. Os quatro que a gente tem. Primeira coisa que você tem que saber. Eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber. Estão falando que não estão barrando agora. Parabéns por terem parado de barrar. Está aqui vídeo descarregando o caminhão porque passou o limite de peso. É complicado, mano. Se não ficar no peso correto, zoa demais. O meio do caminhão está tudo vazio. Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio, vazio, vazio vai o caminhão. Primeiro ponto a ser colocado. A reportagem do SBT mostra de fato a NTT aplicando multa por um suposto excesso de peso nos caminhões. E você vê o vídeo mostrando que o caminhão sequer estava cheio e ainda teria que ser ainda mais esvaziado para cumprir a exigência da NTT. Então, o mínimo de trabalho de jornalismo profissional que se espera de uma emissora de televisão ou de qualquer veículo de comunicação é apurar em vez de simplesmente comprar a narrativa do governo. É muito importante a gente lembrar. O governo Lula está mais preocupado em mobilizar a Advocacia Geral da União para processar adversários políticos que de fato estão fazendo alguma coisa pelo Rio Grande do Sul do que em efetivamente dar uma solução para o problema. De fato, pessoal, lembrando a você que essa desgraça, esse desastre que está acontecendo no sul do Brasil, como falei, né? É muito triste, mas todas essas catástrofes, elas levantam heróis, levantam pessoas muito boas, ações sensacionais. E mostra para o mundo que o que nós precisamos de verdade é menos Brasília e mais Brasil. Está claro hoje? Está claro isso hoje? Está claro? E como o Kim está falando aqui, ele está dizendo exatamente o que a gente está falando. Olha, o Lula, ele está preocupado em calar a boca dos críticos ao invés de resolver o problema. Ao invés de resolver o problema. Então, o cara deputado fala com o Lula aí. Vina muito a gente saber que os porto-alegrenses, que os gaúchos, que os brasileiros pagam tantos impostos e que na hora que eles mais precisam de um auxílio do governo para poder retribuir um pouco do trabalho que eles pagaram de impostos na ajuda numa calamidade pública, que é uma das funções justamente do Estado auxiliar nessas situações excepcionais, você vê indivíduos, a sociedade civil organizada, movimentos como o MBL, influenciadores, empresários, cantores sertanejos, ajudando muito mais do que o governo federal, que está mais preocupado em processar adversários políticos, promover assédio judicial contra adversários políticos, do que solucionar o problema. Aí vai a Rede Globo e compra toda essa narrativa. E o que a SBT fez? Foi até a NTT, mostrou os motoristas apresentando a multa que foi aplicada a eles e a própria NTT admite que aplicou sim essas multas, que sim parou esses caminhões, que atrasou a chegada da ajuda humanitária e mais, admite que essas multas foram aplicadas ilegalmente e que vão revogar essas multas. Então a Rede Globo sai espalhando notícia falsa, sai repetindo a narrativa do governo e ainda tem a cara de pau de dizer que os outros estão espalhando notícias falsas e que isso é uma irresponsabilidade. A irresponsabilidade é você não apurar. A irresponsabilidade é você não ir atrás dos fatos e comprar o discurso de um ministro do governo só porque você gosta desse governo. E para além disso, ainda nesse esforço da Rede Globo de tentar combater todo o desgaste que foi gerado à sua imagem graças a terem terminado a edição do Jornal Nacional, que deveria ter terminado, num clima de sobriedade, de seriedade, de respeito e de empatia às vítimas do Rio Grande do Sul, preferiu terminar com risadinha e tratando do show da Madonna que o William Bonner foi lá para o Rio Grande do Sul e foi abordado por um gaúcho indignado que esfregou essa indignação do povo gaúcho em relação a essa canalice da Rede Globo que a gente vai ver junto agora. Esse vídeo desse rapaz aqui ele é muito interessante, esse vídeo que esse rapaz gaúcho revoltado com a hipocrisia da Globo falou toda a verdade que eu acho que todos vocês aqui gostariam de ter falado. É uma coisa sensacional que esse gaúcho ele representou cada um de nós nesse momento. Olha o que o gaúcho falou para o babaca do Bonner. Eu falei agora aqui em Rio Grande do Sul porque aqui não teve ninguém dentro da água depois que a condução acaba em casa falando mas por exemplo que você não for irmão tem distância até tudo depois que a cidade começou o povo de Porto Alegre o povo do Rio Grande do Sul todo o estado o Brasil todo ajudando aí aparece o pessoal agora pegar o bairro entendeu esse serviço lixo esse serviço lixo não temos nada a perder você vai ficar quieto porque eu tenho papel você defende o pessoal que não está ajudando a causa a Globo estava transmitindo Madonna enquanto o gaúcho estava debaixo da água o que foi colocado ali por esse cidadão é perfeita e exato e precisamente o sentimento da população ainda bem que já passou o show da Madonna e que a Rede Globo pode agora focar no que realmente interessa na cobertura numa das maiores tragédias humanitárias que a gente já viveu que é a tragédia do Rio Grande do Sul ainda bem que isso já passou que a Globo já lucrou que a Globo já encheu seus cofres e que pode dar a devida tensão agora para a tragédia do Rio Grande do Sul e quem sabe ter um pouco de empatia e quem sabe fazer um milésimo do que fizeram em relação da cobertura da pandemia agora que nós estamos vivendo uma crise humanitária que já atingiu mais de um milhão de pessoas no Rio Grande do Sul este é o sentimento da população em relação à Rede Globo que mente que manipula que espalha propaganda falsa e mentirosa por parte do governo federal para defender o próprio bolso para defender os próprios cofres e o próprio criminoso de estimação que é o presidente da república e para finalizar esse vídeo dentro daquela linha que eu tinha falado para vocês de que os cidadãos estão ajudando muito mais do que o governo federal veja só o Rio Grande do Sul o governo do Rio Grande do Sul pediu ajuda internacional para ajudar nessa tragédia corretíssimo o governo do Rio Grande do Sul em fazer isso o Uruguai oferece lanchas avião e drones e o governo Lula dispensa o governo Lula diz não e veja só o governo do Uruguai deu luz verde para o empréstimo mas houve negativa por parte do governo federal brasileiro sob o argumento de que os equipamentos não eram necessários no momento como os equipamentos não eram necessários no momento a gente está vendo que cada jet ski está sendo utilizado pela população pelos voluntários para salvar a vida de pessoas que estão lá muitas vezes com seus filhos com as suas crianças com seus pais com seus avós com seus animais de estimação seus gatos seus cachorros numa situação desesperadora precisando ser salvos e a gente não precisaria dessas embarcações inclusive com tripulação completa e treinada para ajudar a salvar a população a gente não precisaria desse avião para ajudar a transportar ajuda humanitária vinda do Uruguai e o governo federal está em condições de dizer que não precisa de nada que está tudo sob controle que o problema está resolvido é realmente de indignar o governo que está mais preocupado em fazer propaganda mandamos centenas de milhões em emendas que já seriam pagas de qualquer jeito para a saúde do Rio Grande do Sul tivesse ou não tivesse catástrofe anunciou que ajudaria o Rio Grande do Sul mas não pagou até hoje o que disse que iria ajudar desde o ano passado o governo gaúcha a população gaúcha então é de fato uma situação muito vergonhosa e muito triste da gente ver que o governo Lula está mais preocupado em utilizar a tragédia para por exemplo como a ministra Aniele Franco soltou um tweet preocupada em falar olha votem aqui no PT tira seu título de eleitor que está acabando o prazo e a gente está mandando toda essa ajuda no Rio Grande do Sul vai lá e manda manda o seu voto para a gente porque a gente está ajudando vocês demonstrando muito claro qual que é a mentalidade dessa gente que está mais preocupada com voto do que combater tragédia ou mesmo do isso aqui é muito triste eles realmente no meio da tragédia ela pedindo voto pedindo para as pessoas fazer título de eleitor para votar no PT e sem contar aqueles que falaram que a prioridade tem que ser os ciganos e os negros prioridade prioridade não é a pessoa que está necessitada não é os índios e os ciganos e os negros a prioridade de acordo com o governo cachaceiro que temos hoje quer dizer cadê a humanidade quer dizer o branco não é ser humano então o branco não é ser humano a prioridade tem que ser negros tem que ser ciganos e o branco não é prioridade a prioridade não é a condição de cada pessoa porque que eu saiba a prioridade como uma ética do médico é as pessoas mais graves são atendidas primeiro independente se o cara é branco negro gordo magro baixo alto é uma questão de lógica mas esse governo bêbado esse governo incapacitado esse governo que foi colocado aonde ele está ele não ele tem prioridades a prioridade dele é raça é cor é cultura é a prioridade desse lixo que nós temos hoje que é o presidente do Brasil o lixo a preocupação deles é chorar na mídia sobre a vaca a vaca não desculpa o cavalo a égua que foi salva sendo que eles não salvaram nada quem salvou foram os homens que estão arriscando a vida deles lá mas até nisso eles querem pegar crédito e fazer propaganda política salvaram a vaca salvaram o cavalo salvaram a égua a Janja até chorou lágrima de crocodilo até chorou a Janja até chorou quando salvaram a égua até chorou lágrima de crocodilo né crocodilo puro propaganda política uma nojeira aí o pessoal fala Fábio o que está acontecendo nesse meio o que está acontecendo é o seguinte nós temos as pessoas ajudando o privado ajudando e o governo só enrolando ah nós vamos ajudar sim mas não agora talvez depois fingir que fui não fui acabou o fundo e só atrapalha o que está acontecendo o que está acontecendo